Já conseguiu um job aqui? Já, público, quinta-feira. Não, a gente já conseguiu um job aqui. Sério? Eu vou fazer o job pro Banco do Brasil, é isso? Não pode? Por que eu não posso falar as coisas, velho? O nosso patrocinador é outro, Marcia. Ah, quem é o banco aqui, não? Não, tô brincando. Ô, Marcia, a gente vai tomar banho na soda, velho. Não é do Banco do Brasil, né? Ah, não é, tá? Eu me enganei.